Música Uh! Nossa, é muito hype! Essa voz tá muito hype Música Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Deixa eu ver aqui, ok, vocês me recomendaram Vocês me recomendaram muito pra eu jogar Depois daquele Hank Challenge, vocês me recomendaram Jogar o Anti-Party Hank Eu acho que ele é uma demo Deixa eu puxar aqui a informação pra ela ser 100% completa, cara Ele é uma demo, ok Aparentemente o Hank tá Muito pistola nesse mod É basicamente É um mod do Hank no qual o Hank tá completamente Pistola e quer destroçar o Boyfriend Isso é o suficiente pra mim, vamo Não esquece que vocês gostaram do vídeo, dá like, se inscreve Abra a descrição, links maravilhosos Estão lá, vamo, vamo que vamo Ah, eu preciso fazer esse anúncio antes Se você gostar desse vídeo e você quiser Ver eu fracassando em Madness Combat Não sei quando esse vídeo vai sair Em relação a esse vídeo aqui, mas Eu vou postar a gameplay do novo Madness Combat que saiu, que é o Madness Project Nexus, isso Consegui acertar o nome do jogo, viu, eu juro Sem ajuda nenhuma Ah, sem ajuda nenhuma Estúdio do Arith Krynkels Não entendo nada Tá muito... muita coisa Eita Ele é feio Ele é feio Antipatia Calma Calma Tem Hard Med E... Foofed Vamo Foofed Eu não sei qual delas é a mais difícil Perdão se eu peguei errado Eita, sem conversa nem nada Vamo Ai, tomei Tem que tá muito mal Tem que tá mal das pernas Ah, ele tá drenando minha vida Tá bom, tá bom Tem que tá mal das pernas Tem que tá mal das pernas Ah, ele tá drenando minha vida Tá bom, tá bom Meu Deus do céu, o barulho deu errando, tá muito alto É humilhante É humilhante É humilhante É humilhante Ah, eu apertei a R Tá, deixa eu tirar essa aqui do R Eu não tirei quanto de primeiro porque eu não atiria que era 3, 2, 1 Fight E aí 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 Ah, com suas merdas Ah, travou de novo Bota aí uma gameplay de alguém que jogou e não travou Obrigado Eu acho que quero final Calma Agora Olha lá quando eu to ganhando ele, ganhei um óculosinho Da hora Foi isso, pera, botei a mão no teclado De novo, que isso É o susto Calma, ficou tudo preto As notas não sumiram outra vez Deixa eu ver se tem algo aqui Provavelmente não, é isso, é um demo Ok, então família, o vídeo vai ficando Por aqui, não esquece de ser, se gostou Dá like, se inscreve, abre o link Maravilhosos na descrição E fica esperto na série de Madness Que a gente vai fazer, tamo junto Da tchau aí Tchau 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 Tchau